Salve, molecotes! Beleza? Aqui é o Andressi. E eu sabia. E nós estamos aqui no começo desse vídeo para avisar vocês que no dia 22 desse mês nós estaremos fazendo live gravando Vida de Jovem ao vivo na Nono Live. É isso mesmo, galerinha. As lives de Vida de Jovem estão de volta. Não vai ser dessa, hein? Spoiler de Carros, de Casa e Inimigos Novos ao vivão. E o Andressi está nos meus de olhos e nos comentários para dar aquele salve, quem sabe que vocês amam e quem sabe um beijinho, hein? Clique na descrição e o meu ID na tela. Espero você lá e fique com o vídeo. Dia 22, fui! Ducky, eu já falei para você, Ducky. Você vai tomar a multa aqui, Dodão. Eu vou, pô. Vai sim, vai sim. Isso aqui se chama estacionamento. Estacionamento. Não chama não. Chama contramão. Então, depois ele fala de mim depois que estaciona o contramão. Estaciona o cimento. É, então. Estaciona o cimento, não o seu Dodge. Seu vagabundo. O tempo é uma coisa preciciosa. E as mulheres fazem a gente perder todo o dele. Se arrumando. É, exatamente. É o que eu digo. Aparadeia. Ó, aparadeia, aparadeia. Ducky, eu vou falar com você. Mesmo que você tem que escabelir essa peruca que você está usando agora. Fofinha, bonitinha. Deixa eu passar a mão, passar a mão, passar a mão. Fofinha. Fofinha que eles não vão te dar a multa. Sai fora, LK. Você não vai para a cozinha, não. Você acha que você me engana? Já peguei os seus hábitos, já. É, seu salto. Olha, olha. Já peguei os hábitos do LK. Ele entra na cozinha das 9h às 10h. E ele sai das 6h às 8h. Entra também às meia-noite até às 2h da manhã. Eu já peguei todo o seu horário, seu sem-vergonha. Ah, é? É, LK. Você já está todo molhado, rapaz. Ah, te catar, rapaz. Ô, minha, mano. Vambora. Ô, minha. A gente vai morrer aqui. Mano, essa minha demora demais. Eu quero ir para a faculdade. Ô, aí, rapaziada. Imagina nós chegando na faculdade com essa jaqueta, mano. Se tiver o pessoal lá. Que bem, acho que hoje não vai ter muita gente. Mas o pessoal vai pagar um pau, mano. Nossa, mano. Essa jaqueta é muito linda. Não. Chegando na faculdade com a jaqueta é uma coisa muito top, muito top. Mas chegando na faculdade com a jaqueta e com esses carros tudo preto e vermelho. Nossa, eu não tô linda. Ô, velho. Sem querer, assim. Só que sem querer. Imagina, de querer a gente está virando uma gangue. Tipo, tem uma cor, sabe? A gente nunca teve uma cor. Agora a gente tem que ter uma cor preto e vermelho. Mas sem querer. Realmente? É, realmente. Porque o LK, ele quer copiar a gente. Tudo bem. Eu. Tudo bem. É, não é tão tudo bem assim, então. Não precisa ser rasgute aí. O meu carro e o seu estavam na oficina ao mesmo tempo, por isso. Verdade, verdade. Deixa pra lá, deixa pra lá. Mano, rapaziada, vai entrando nos carros lá que eu vou chamar a minha lá e a gente vai logo. Beleza, amor de Deus. Vamos lá. Pelo amor de Deus, essa minha demora demais. É, não sei se é porque ela é um pouquinho avantajada e a roupa demora pra entrar nela, velho. Eu não sei, mano. Pode é. Ela é gordinha, mas é minha, né, velho. Pelo menos, né, velho. Ai, ai, mano. Caraca, eu tô com saudade do saibu, mano. O saibu nunca mais eu vejo o saibu sem vergonha do caramba, mano. Demora da bexiga, mano. Para de buzinar, meu. Já tá amanhendo, já. Cadê a minha, mano? Ô, minha. Cacete, velho. Mano, eu já vou ligar o carro. Acho que eu vou ligar o carro, velho. Cadê essa menina, velho? Cara, meu. Cadê essa menina, velho? Eu tô ficando bravo já. Eu vou entrar no carro. Eu vou sem ela, velho. Ô, meu Deus do céu. O senhor fez uma obra. Que demora. Que que aconteceu? O maior demora. Os moleques tão bravos já, velho. Você demora demais, velho. Então vai nem 40 minutos. Nem 40 minutos. Eu me troquei em 5 minutos. Vamos, entra no carro, vai. Meu Deus do céu. Para de buzinar, meu. Muito chato. Entra aí. Caramba, mas que demora, minha. Mas eu só tomei banhozinho e escolhi minha roupa, velho. Nossa, só, né? Meu amor de Deus. Você acabou com a água da Sabesp. Escolheu a roupa inteira. Não é possível, velho. É verdade, acabou a água. Daí eu tive que sair. Você não tomou banho direito? Não. Como que é? Como você não tomou banho direito? Não. Eu fiquei até a água acabar, besta. É, não foi isso que você acabou de falar, hein? Mas tá bom, acelerar aqui. Eu fiquei até a água acabar. Hum, estranho, estranho, estranho. Olha a parda aí, velho. Nossa, olha que música. Ah, 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 toma. Olha como é diferente essa aqui, ó. Oh, eu terminei na casa de papel ontem, mano. Mano, eu tô bravo, velho. Tô pulado, mano. Não, não, velho. Nossa, não foi o que aconteceu não, velho? No final lá? Ah, então nem vou te contar pra não dar spoiler. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, oi. Ontem. Ah. O que aconteceu não é? Ah, e aí? Que? E aí? E aí? O que aconteceu? Por que você apaga as conversas? Eu não apago conversa nenhuma não, é? Oxi. Não. Então, é que eu troquei. Então, por que o homem antes te chamou falando assim, quer ir agora e não tinha conversa antes? Ah, ela mandou se ela quer ir agora, né? Porque se fosse depois, ela não ia mandar depois, né? E agora onde? Ah, não sei. Ela que deve ter falado. Tipo assim, se fosse antes, ela ia falar quer ir agora lá no passado. Agora, se fosse depois, ela ia falar quer ir depois? Então, eu acho que a senhora tá confundida. Dá parada aí. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Não, gatinha, foi como eu te falei, sabe? Eu amo tu. Eu amo GTR. Amo GTR. Mas, eu amo Pimar você. Entendeu? Ah, tá. Olha só. Tudo bem. Deixe falar. Eu entendi. Hum. Tá o que você tá arrumando treta dessa vez? Eu não tô arrumando treta. Ah, vou parar na minha faca, é melhor. Ah, então o que você tá arrumando treta? Ah, então o que você tá arrumando treta? Ui. Playboyzinho tá de carro novo, hein, mano. Aí, Dark. Fala aí. Dá uma olhada ali. Você viu o que eu vi? É, eu também. Você viu o que eu vi? Vamo desse aí, vamo desse aí, minha. Olha aí. Tá foda, hein, mano. É, cara. É, né? Só ir na concessionária do papai e pegar um carro novo, né? É. Mas você sabe, mano, que aquela concessionária não é do pai dele, não, né? Ele fica falando pra a faculdade inteira que... Não, acho que é sócio. Acho que é sócio do Gordela, eu acho. É, sócio, pô. É do Gordela, pô. Não, é demorado. Mas aí, não é... Então... Mas aí, chega aí, minha. Não, não, Dark não. Dark é bonitinho. Mas aí, ô, Mia, se liga. Meu, a parada é... Eu juro. Bom, eu vou parar. Eu vou parar. Mas o que é que tu faz? Eu vou parar. O que é que tu faz? O que é? Eu só vou parar. Tô brincando, tô brincando, ô. É, tu tava falando do GTR. Vou parar de falar que eu amo ele. Eu amo você, velho. Tá bom? Mas... Eu sou doido também. Ah, não. Mas por que você fica falando? Você fica falando na minha orelha. Eu sei lá de T. Mas eu gosto do... Olha, olha... Não. Não. Fala tu, se você não amaria um carro daqui. É que você não tem, né? É que você não sabe falar, né? É que você não tem. Mas olha aquele carro, meu. Olha ele bonitão, paradão assim, ó. Parece que ele olha pra você e faz... Tchau! Seu lindo. Ah, não. Parece que ele... Ele fica me elogiando e eu elogio no Willy, sabe? É uma troca de elogios assim tão lindo. Ai, quem tem... Só quem tem GTR entende, né? GTR? Hum... Hum, hum... Espera. Tira que eu não sou. Sei que tem o nome de GTX. Mas... Que tipo... GTX. Fala GTX. Quero ver se fala GTX. Qual é? 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 Por que, Dressinho? Você tá me diminuindo? Por que, Dressinho? Não, já é teclão do Dressão. Cara, eu me senti forte, parrudo. Dressinho, parece que eu sou um pitoco de gente aí. Um bunda mole, fracote, magrelo. Mas você é magrinho. Você tá falando que eu sou um bunda mole, magrelo? Tudo isso? Quem tá dando risada? Não tô gostando, não. Fala comigo, não. Fala comigo, não. Vem cá, vem cá. Tô brincando. Só fala comigo quando você fala jetecão do Dressão, lindão, bonitão, gostosão. Eu tô sonhando muito, né? Como que é? Ah, mano, a minha própria namorada faz isso. Ó, as meninas da sala falam isso, hein? O quê? Quer dizer, nada, não. Só fala com você quando você fala isso. Eu acho que eu sou uma diretoria e você quer que me ajude se pede pra elas, tá? Tá bom. É isso então. É isso então, vai lá com seu orgulho. Não, mas você tem que pedir desculpa. Eu, mas você que não fala. Ele tá me chamando de magrelo, bunda mole. Eu sou mesmo magrinho. E aí, magrelo, tu beleza? Falou isso. Ué? E aí, cara, eu sou magrelo ou eu sou corpudo? Magrelo. Caraca, velho. Que... Ah, velho. Eu vou treinar. E eu vou ficar gostosão, hein? Bem gostosão, assim. Aí, quando... Lá na faculdade lá, quando a gente tiver no time de automobilismo, quando eu ganhar eu vou tirar a camisa, assim, ó. E vou botar tudo, assim, ó. Você tá ganhando, né? Porque... Ah, saca o mer, né? Por que você não faz o seguinte? Olha só. Você sobe ali. Ó. Sobe lá. Hã? Aí você tira a camisa. Ah, que tira a camisa aqui, rapá? Nossa, sucinho. Hã? Dray, Dray. Dray, tem um pedaço no som aqui? Pra você engordar um pouco? Ah, vai te catar, rapá? A gente vai se pão no lado. Vai te catar. Paradeia. Vou lá, vou lá. Depois a gente se vê, então, gatinha. Falou. Tá bom. Tchau. Vambora, velho. Aqui. Tem aula de física hoje. Vambora. Ah! Ah, que aula. Que aula, meus amigos. Que aula, mano. Chega, mano. Me cansa, velho. Mas essa faculdade... Sei lá, essa faculdade tá mexendo no saco de aula. Não veja a hora de entrar de férias nessa merda, velho. Deixa eu ver ele com os bonecos, velho. Então, eu tô falando, velho. Eu vou quebrar esse carro ainda, pô. Eu vou quebrar esse carro. Não, não vai depender nada. Não, cara. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Ah, essa lata velha do Playboyzinho aí, pô. Ah, tem motor de liquidificador. Acho que corre alguma coisa. Comprou uma Lamborghini. Quer dizer, pegou do papai, né? Ah, pegou emprestado ainda. Ah, viado. Ah, viado. Ah, viado. Vamos te dar um papo. Deixa eu dar um papo pra você. Chega aí. Mano, não liga pra esse cara não, mano. É só mais um Playboyz. Tá ligado? Quantos Playboys a gente lidou nessa faculdade aí, tá ligado? É, pô. Mas esse aí tá... Tá muito tempo aí, pô. Irritando... Irritando a gente, tá ligado? Não, mas deixa ele aí, mano. Ele... Ele mesmo sabe que se ele se meter comigo e não sei o que, ele já toma um pau já. Então deixa ele no canto dele aí. É, é, é. Mas tá ligado, né? Se ele passar folgando aí, só que a gente mexe com ele, sabe? Mas deixa ele no canto dele. A parada é, mano. Caraca, velho. A aula de Física da bexiga, mano. Na moral, velho. Tá muito difícil, mano. Eu tentando saber o que é aquele negócio de raiz do cubo da trigo de circunferência. Então, pega. A parada é, Dudão. Mano, eu nem sei o que fazia hoje. Acho que eu vou levar a minha pra algum... Ah, mano, mas... É, né? Então, mano. Tem aquele negócio lá, tá ligado? Que negócio lá, velho? A corrida, pô. Corrida. Corrida? Que corrida? Não sei. Cê não falou saber, não? Ué! Ué! Não. Ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo. Só que ele não lembra. Corrida? Que corrida, Dudão? Pode falar besteira. Corrida. Boa. Cê não lembra da corrida? Corrida, corrida, corrida. Não a corrida da corrida. Ué, mano. Deixa eu pensar. É, eu também tô pensando. Mano, corrida. Ah! O evento de corrida. Isso. Ah, tá. O evento. Cês vão, galera? Cês vão. Não vai ter tão legal. Não vai ter tão legal. Pra que cês vão, velho? É legal sim. É legal sim, pô. É da hora, mano. É, pode que cê vai também, né? Cê vai também, né? Vai. Vai ter comida, eu vou comer. Vai ter que o corredor aí cuida com o nome na faculdade não vai... É. É, tem que ir. É, tem que ir. Eu vou, claro que eu vou, oxi. Eu vou pra corrida. É. Cê acha que eu, Dress, o cara do GTR não vai pra corrida? Não, cê tá maluco. Não vai correr, não vai ganhar de todo mundo nessa parada, moleque. O que eu tenho, Dress? Claro. Oh, mas fala tu. Não, mas a parada é... Eu vou correr... Mano, vou botar o GTKão na pista. Primeira vez que ele vai voltar pra pista agora, hein, moleque. Vamo ver se ele tá tudo de nada naquele... O bicho tá no sangue. No sangue. Eu vou correr, vou dar um paio geral, mano. Tem que correr, né? Cê acha que o Dress aqui, o corredor... Ninguém me proíbe. Eu faço minha cega. Não tem ninguém. Ninguém pra me proibir, moleque. Eu faço corrida. Eu corro mesmo. Mano, dou racha, faço coisa proíba. Vida, adoro, velho. GTR. Oh! Oh, puxou frente de mão. Oh! Puxou frente de mão. Oh! A polícia veio atrás da minha. Oh! No outro lado. Oh! 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 Acabou? Eu falei? Acabou? Ah! Ah! Acabou? O que? Eu o que? Você agora faz corrida agora então. Não! Eu não! Corrida não! Corro não! Não, 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 não! Eu corro só na... 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 O que você quer fazer? Você vai confirmar lá, né? Vai confirmar. Vamos com... Que? Oh! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui do céu, mano! Não! Ele tá blefando! Tá blefando, Mia! Eu não vou correr não! Eu correr? Não corro mais não, vai! Ah! Que bom! Gatinha! Eu tenho minha namorada! Ah! Mas bem que eu podia, né? Não! A gente vai... Você vai fazer nada! Deixa que eu vou apanhar esse tipo de coisa! O que foi? Ah, mano! É rapidinho! É rapidinho, Mia! É rapidinho! Olha! Eu só vou acelerar meu carro um pouquinho mais e ganhar, velho! Já era! Acabou! Viada! Vou tentar te ajudar! Oi, Mia! Então! Mas isso dá dinheiro! Ah! Falou que dá dinheiro, tá ótimo! Dá dinheiro, Mia! Dá dinheiro! Dá dinheiro, Mia! Dá dinheiro! Oh! Shopping! Roupa, cara! Roupa, Mia! Shopping! Muitas joias! Saí pra comer em Nova York! Ah! Pedi namoro! Ah! Ué! Mas você já... Já não tinha comprado isso? Não! Mas você não quer mais? Ah! Fala tu! Sininho no shopping não é bom! Você vai todo dia! Se você quiser dinheiro, você vai trabalhar! Não é assim! Não! Trabalhar é coisa de vagabundo! Eu gosto de ficar em casa sem fazer nada! O que você quer que eu faça? Fala tu! Ah! Você fica lá de pô! Te deixa lá em casa lá! Te dou um beijinho! Aí eu só vou rapidinho! 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 Aí nós vai lá! Eu corro! Vrum! Vrum! Aí eu ganho! Aí eu vou! Aí eu levo o dinheiro pra casa! Aí nós trocam! Vai pra comer o restaurante! E tudo mais! Tá bom! Tá bom? Eu? Aê, moleque! Rapaziada! Ah! Eu e minha namorada! Eu vou correr aí, velho! Ih! Uhul! Ah! 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 Seau Alfredo! Tá bonito hoje! Seau Alfredo, né? Seau Alfredo, né? Seau Alfredo, né? Ué... Ah! Ah... É... Um... Depois a gente conversa, seau Alfredo. A mulher... 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 Aaaay! Faléia! Então... Temos algumas condições, então, Alex. Tem ponteia? Tem, tem, a porta é essa lá, da faculdade, o pessoal da faculdade tudo vai lá, tá vendo? Não é nada perigoso Ok, tudo bem Ah, demorou a MCM, quer dizer, dá um beijinho, dá um beijinho Dá um beijinho Eu vou ir com você Eu quero ver como, eu quero ver como isso funciona E quero ver tudo de feito Ai meu coração, vai pra lá, vai Vai pra lá, vai pra lá, que é isso? Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, mano Mas, mas, mas você, você não precisa ir, velho Você fica lá em casa, não, pra você fazer a roupa, você trocar a roupa logo aí A gente ir embora pra o restaurante Oxi, por que você quer ir comigo? Ah, eu já tô nem banho, quer ver se eu não banho de novo aqui Ai meu Deus do céu, o que você inventa? Tá bom, você vai comigo então Aí você vai olhar e fala, acho melhor ainda Que eu vou tendo a gatinha pra torcer pra mim Ela dá um beijinho, dá um beijinho Parece que você torcer pra mim pra eu poder ganhar, mano Dos caras lá, velho Eu vou trazer pra você e... Se você ganhar, sim, eu vou saber que você é bom, que faz Ah, mulher Uh, danço pra cá, danço pra lá Ah, tá bom, mas tem presentinho à noite Vamos ver se você ganhar aqui em casa Rapazinha Cadê o Tak Ki? Olha cá To aqui, to aqui, to aqui Ai, ai, cadê o Tak? Ah, é o que falei aí, entendeu? Ah, tem probleminha aqui, ó Michael que me ajudado, tá que bom Eu vou correr, eu vou correr, você? Chiu Cala a boca, eu Cala a boca aí, rapaz Então Ah, vem aqui, vem Ah, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr Você conseguiu Ah, mas a minha vai ter que vir junto Ai, meu Deus Meu Deus Mas tem que dar o seu melhor, pô, tem que dar o seu melhor Ah, mas fica tranquilo, você tá ligado com pai e pai, mas vamos que vamos É, rapaziada, tô metendo o pé aí, é nóis, valeu, se encontra na corrida lá, é nóis, valeu, seu Alfredo, é, a mulher vai bem, seu Alfredo? É, vai bem, vai bem, meu irmão Ah, é nóis, a bicha é bonita, hein? Homem de sorte e você, vambora, minha, vambora, vambora Eita, eu vou cair em mim 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 Mas, mas, eu vou te apanhar, porque se você gosta, então, eu peço em mim Então, aaaaaaah Ai que menina linda, por isso que eu amo essa menina, pão, desguião, vambora, vai Aquele pique Ai gatinha Chegando já, deixa eu parar aqui Parada aí Ô, 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 gatinha, aperta o botão ali, ó Liga o Bluetooth e eu quero falar com esses moleque, velho Alô, cê tão me ouvindo aí? Ah, eu tô dormindo aqui, pô Aê, rapaziada Abriu o farão e quer falar da não Mas quem chegar por último é a mulher do padre Fui! E ela, eu não posso cair Vambora Gatinha, você já sente a adrenalina daqui já, hein? Calma, fica tranquilo, eu não vou acelerar tanto não Não, fica suave Vai aqui Opa Olha Isso é pouco Que lugar, que lugar é esse? É, seja bem-vindo ao Porto de Los Santos Adoro esse lugar, vambora Tava problema, agora eu conto me viagem Yeah, yeah Yeah Vivi a extra-família Ah Let it up, let it up, let it up Let it up, let it up, let it up Let it up Let it up, let it up Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.